São 12 horas e 33 minutos, tem telespectadora na linha do programa da comunidade, vou atender aqui, alô! 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 Olá, uma boa noite, eu estou te ouvindo! Eu estou te ouvindo! Ai que bom, qual é o seu bairro? Coroado. Bairro do Coroado, o que a senhora traz pra gente hoje? Marcia, é o seguinte, eu queria que você verificasse pra mim o motivo de a Secretaria Municipal de Saúde Assença não autorizar o pagamento dos aposentados que se aposentaram ano passado, mês de março, que saia minha aposentadoria dia 30 de março, e até agora nós temos um direito indemnizatório lá, e eles alegam que não foi autorizado, que não foi autorizado nessa arrumação, nós já estamos na espera de nove meses. E eu quero saber se isso é certo. Eu quero saber se isso é certo. A senhora está sem receber nada desde março do ano passado? Não, eu estou recebendo a minha aposentadoria, mas o nosso direito indemnizatório não. Está um processo, gerou um processo de indemnização dos direitos que a gente tem, e até hoje a gente vai lá, eu ligo pra lá, e esse processo está lá parado, sem autorização de pagamento. Então eu queria saber se está certo, se você faz o seu trabalho por motivo de aposentadoria, você leva todo esse tempo para receber os seus direitos. Eu só quero saber o que eu estou precisando, eu estou doente, eu estou precisando de comprar meio remédio. Agora quem quer saber dessa história sou eu também, viu? Produção Manaus Preve, regime especial de previdência, regime que atende aos funcionários do município, nós estamos falando de uma funcionária da Secretaria Municipal de Saúde, funcionária municipal é Manaus Preve, que é a responsável por responder o que é que está acontecendo e por que ela ainda não recebeu essa indemnização dela. Produção, entrar em contato com a Manaus Preve e saber por que ela não está recebendo. Tem que pegar o nome dela completo e o processo dela de aposentadoria para poder saber, vamos lá produção, se coça que a gente tem que trazer uma resposta para a telespectadora que está ligando para cá e ela está dizendo, eu estou precisando do meu dinheiro, e se o dinheiro é dela, tem que estar com ela. Não tem que estar nos cofres públicos, não tem que estar na conta lá da Manaus Preve, tem que estar com ela. Mas a gente precisa saber que processo indenizatório, que processo indenizatório é esse e qual é esse trâmite. E por que está demorando tanto? Denúncia do telespectador, porque aqui quem manda é você. Você liga e a gente para o que está fazendo para poder te atender. São 12 horas e 35 minutos, liga para o 3307-3951, 3307-3952, que a gente para o que está fazendo, para poder te atender e não se esqueça. Tem o WhatsApp também, 993-27-6649, 993-27-6649. Quem acompanhou a manifestação na M070 Manoel Urbano foi o repórter Marcelo Bizerra. Olha só, os motoristas reclamam das condições da estrada, que passa por obras de duplicação em vários trechos. A gente vai ver agora, põe no ar para mim. Os rasgões no asfalto e o mato alto, que tomam conta de vários trechos da rodovia Manoel Urbano, a M070, que liga Manaus a Manacapuru, representam um perigo eminente de acidentes para os motoristas. Eles são constantemente obrigados a avançar para a pista contrária, na tentativa de evitar as fendas da rodovia. O perigo maior é durante a noite, quando a única fonte de iluminação na M070 são os faróis de carros, cenário que vem piorando mais por causa do período chuvoso. Isso aqui não é mais uma estrada, isso aqui é uma porcaria, isso aqui está sendo uma porcaria. Todo mundo aqui, todo dia quebrando peça de carro, todo dia o pessoal sofrendo acidente por causa dessa buraqueira aqui. A estrada com trechos intrafegáveis e os moradores da Princesinha do Solimões, e os que vêm de Manaus, estão morrendo em acidentes por conta do abandono das autoridades. Como ainda existe uma faixa estreita em cada sentido da estrada, condutores que se arriscam a desviar pelo centro da pista ou pelas laterais precisam reduzir drasticamente a velocidade. Caso contrário, corre o risco de capotar o veículo por conta do impacto dos pneus com os buracos. Todo fim de semana tem que alinhar, balancear esse carro, quer dizer, você tem um gasto extra, entendeu? Uma coisa fora do comum. E está aí, vocês estão vendo aí, todos os dias, mil maravilhas na televisão vendendo propaganda. Não dá para entender, olha aí. Eu passo todos os dias, quatro e meia da manhã e retorno agora, está aí. Nós não queremos nada a mais, por enquanto, que não seja o tapa-buraco. A gente só quer isso. A gente sabe que não vai dar para dar continuidade agora na duplicação. A gente sabe disso, a gente é consciente. Só queremos que faça o tapa-buraco. É claro que diariamente a gente deixa de esquecer os nossos gastos materiais com percas de danos nos nossos carros, mas a gente está vendo também, por uma possível, que já houve também, um acidente, uma perca de pessoas, sejam nossos passageiros, sejam nossos amigos, sejam os usuários do dia a dia, a perca de familiares, a perca de pessoas, por causa da manutenção que se encontra na estrada da IM070 hoje. No caminho, há verdadeiras crateras de dois metros de diâmetro, que se estendem por 15 quilômetros, e sem a presença do órgão de fiscalização de trânsito, os condutores dirigem em zigue-zague, escolhendo a todo momento entre cair em buracos ou em bater nos outros carros. Uma verdadeira roleta russa no trânsito. 12 horas e 38 minutos, você que está acompanhando aqui o programa da Comunidade, é uma verdade óbvia que a gente foi atrás do secretário adjunto de engenharia do Estado, da CEINFRA, o Gustavo Bunhara, e ele falou sobre esse caso lá de Manacapuru. Vamos ouvir. Com um lote de manutenção, de conservação e manutenção da rodovia 070, não só da 070, mas com a rodovia 070, é um lote de conservação e manutenção, que a gente licitou, que é o lote 2. Esse lote, ele está previsto a conservação e manutenção da AM 070, AM 252, AM 352 e AM 452. Quais são essas rodovias? Novo Airão, que liga Novo Airão à Manacapuru, a rodovia do Bela Vista, a rodovia do Caldeirão e a rodovia AM 070. Para resolver o problema da AM 070 de imediato, a solução, a gente já está mobilizando a empresa agora quarta-feira, então quarta-feira, que iniciam as atividades na AM 070. 12 horas e 39 minutos, a gente corre lá para o Aleixo, onde está acontecendo nesse momento, na primeira vara do Tribunal do Júri, o julgamento do Milton César, que matou a ex-mulher Lorena Batista. Mariana Rocha, alguma outra informação, Mariana? Oi, Márcia, boa tarde novamente. Agora são 12h40, a gente continua aqui ao vivo no Fórum Enoque Reis para levar a vocês todas as informações sobre o julgamento do cirurgião dentista Milton César Freire da Silva, hoje com 48 anos, acusado de matar a ex-mulher, a perita criminal Lorena Batista. Neste momento, uma testemunha de defesa do réu é ouvida, ele se chama Euclides Faleiros, ele é amigo do casal, falou agora há pouco, eu estive acompanhando, obviamente sem câmeras, já que nós não temos permissão para fazer imagens dentro do plenário, ele retratou algumas discussões do casal, né? Falou que vez ou outra o casal realmente não tinha um bom relacionamento. Mas os depoimentos mais esperados de hoje pela defesa envolvem um perito criminal que foi contratado pela família do réu, ele vai falar aí de algumas declarações sobre a cena do crime e também uma psicóloga deve ser ouvida, alegando aí uma suposta alienação parental por parte da vítima com os filhos do casal. Nós continuamos aqui no Fórum Enoque Reis, aguardando por esses depoimentos e traremos a qualquer momento novas informações sobre esse julgamento que só deve terminar, Márcia, amanhã com o depoimento do réu Milton César, que deve durar aí cerca de quatro horas. A gente continua por aqui e eu volto a qualquer momento com novas informações, Márcia. Obrigada, Mariana Rocha. A informação completa sobre esse segundo dia de julgamento do Milton César você acompanha na reportagem da Mariana, na reportagem das nossas equipes, para o Jornal em Tempo às 6h15 da noite. Não vai perder, viu? E a gente vai agora para o centro, é, Ivan? Lá para o centro da cidade com o Emerson Santos e mais um Minuto Oferta. Vai! É comigo, ao vivo, diretamente da Saldanha Marinho, no centrão de Manaus. Olha, vou te falar, viu? O lugar onde você vai encontrar o material escolar completo para o seu filho, para a sua filha, para os seus sobrinhos é aqui na Tropical Multiloja. Nada de canto de cereal. Olha a quantidade e a variedade em cadernos para você comprar de 12 matérias, 10, 15, 20 matérias. Além, é claro, que você vai encontrar também agendas, livros de historinhas, papel ao maço, papel a quatro cores, papel criativo, pincéis, pinta guache. Você encontra também massinhas, cola com glitter, cola branca, cola de isopor, lápis, caneta, borrachas, apontadores, EVA com glitter. Olha, o material, a lista mais completa, você encontra aqui na Tropical Multiloja, senhoras e senhores, em três endereços para melhor te atender. Agora, deixa eu te falar de uma facilidade para você que está sem grana. Olha só essa facilidade do Top Cred. Isso mesmo, apenas a sua identidade e o ponto de contato. Isso mesmo, para chegar a validação aí no seu... E você pode sair daqui com crédito a partir de 350 reais. É a facilidade do Volta às Aulas Mais Barata da Cidade. A lista completa é aqui na Tropical Multiloja. Com essa também facilidade para você. O Top Cred é fácil, é rápido e você pode sair com dinheiro aqui, ó, na hora. E pode passar lá em seis meses, sem juros, e comprar a loja inteira. Aqui na Tropical Multiloja, material escolar, você encontra aqui. Completasso, corre para cá. Você também, você e toda a sua família. Nada de canto de sereia. Três endereços para melhor te atender. Saldanha Marinho, aqui no Centrão. Também na Praça Terreiro Aranha. E no Shopping Via Norte, onde você vai encontrar a lista de material escolar completa na Tropical Multiloja. Estou falando para você. Corre para cá, dá tempo, corre. Muita oferta e promoção para você, senhoras e senhores. Eu vou... Mas amanhã eu estou de volta com muitas ofertas e promoções. E não esqueça, Tropical Multiloja, aqui é o seu lugar. Volto contigo, Márcia. Obrigada aí, Márcia, por falar em promoção. Nós vamos fazer o resultado do camarote VIP do Vai Safadão. Mas antes de a gente mostrar o resultado da promoção, Roger, obrigado por ter vindo aqui. Vamos tocar mais uma música? Vamos, vamos. Ele vai cantar primeiro e depois é que eu mostro? Vai, Roger, canta mais uma música. Daqui a pouco eu volto com o resultado da promoção aqui do camarote VIP. Fica ligado. Eu comecei a namorar Só pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Só que deu errado, deixa eu te contar Eu no cinema e meus amigos na balada Eu tomando sorvete e eles bebendo cachaça Pois é, meu amigo, não deu certo não É melhor mexer com o fígado do que com o coração Meus amigos, eu voltei Eu tava ficando doido Bora, bebê, que eu tô solteiro de novo Meus amigos, eu voltei Eu tava ficando doido Bora, bebê, que eu tô solteiro de novo Meus amigos, eu voltei Eu tava ficando doido Bora, bebê, que eu tô solteiro de novo Meus amigos, eu voltei Eu tava ficando doido Bora, bebê, que eu tô solteiro de novo Eu comecei a namorar Só pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Só que deu errado, deixa eu te contar Eu no cinema, meus amigos na balada Eu tomando sorvete, eles bebendo cachaça Pois é, meu amigo, não deu certo não É melhor mexer com o fígado Meus amigos eu voltei, eu tava ficando doido Bora beber que eu tô solteiro de novo Meus amigos eu voltei, eu tava ficando doido Bora beber que eu tô solteiro de novo Meus amigos eu voltei, eu tava ficando doido Bora beber que eu tô solteiro de novo Meus amigos eu voltei, eu tava ficando doido Bora beber que eu tô solteiro de novo Obrigada, Rob. Telefone para contato para te contratar para as festas. 988-5364-63. 988-5364-63. Agora vamos trazer o resultado da promoção do Vai Safadão. Deixa eu ver quem aqui vai para o Vai Safadão. Enche a tela. Aê! Como é o nome? Como é o nome? Luciane! Do Riacho Doce, Luciane. Ela mandou quase 500 fotos, bichinha. Amanhã tem entrega aqui ao vivo, viu, Luciane? Se prepara para vir. Obrigada, Roger. Obrigada. 12h47, obrigada a todo mundo que acompanhou o programa. Muito obrigada a todo mundo. Obrigada, talento. É porque eu estou me agradecendo a agradecer, viu, meu? Vai. E você que também quer participar do Talento da Comunidade, é só mandar sua foto, seu vídeo pelo nosso WhatsApp. 993276649. Mas agora joga o fundo da Talento aqui da TV. O Talento do Fala Amazonas. Socorro, sua pai é contigo.